Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, quem está trazendo para vocês mais um vídeo é o Romário Nessa manhã de quarta-feira maravilhosa, já deixa um like, já torne-se um inscrito do canal Pessoal, trazer um vídeo da Solana, ela caiu um pouco mais do que a maioria das outras criptomoedas Porque ela também, a FTX apoiava muito a Solana e aí teve muita venda de mercado Ela que está na posição 13ª do ranking do CoinMarketCap Tem um valor de 5.1 bilhões de dólares, volume nas últimas 24 horas 659 bilhões de dólares Mas o que eu quero que você se atente é a esse fornecimento total de 533 milhões de tokens Tá pessoal, preste bem atenção nesse supply E entenda o que eu vou falar para vocês que é com muito carinho que eu estou produzindo esse vídeo Pessoal, se ela chegar aos patamares que eu acho que vai chegar de um dólar Eu vou tentar ter mil Solanas na minha carteira Quem é isso Romário? Você vai comprar mil dólares de Solanas? Sim! Eu vou te dizer o porquê Eu acho que a Solana é uma das maiores apostas do mercado Eu acho que ela vai se recuperar Vejo ela numa próxima auto-decisão valendo bastante E se ela for testar o seu topo histórico de acordo com os padrões que estão acontecendo com ela A gente pode ganhar muito dinheiro Se brincar a gente faz nosso primeiro milhão em Solana Que isso Romário e Solana? Isso mesmo pessoal, vamos trocar essa ideia aqui com vocês A gente tem a Solana em patamares de 2020 valendo 3 dólares Mas ela já chegou a ter fundo 1 dólar e 29 dentro desses parâmetros Se ela chegar a 1 dólar e 29 eu vou tentar comprar o máximo que eu puder Aí você vai falar Poxa Romário, mas ela está valendo 14 dólares e 2 centavos no momento desse vídeo Sim, mas veja, o mercado ainda tem muita coisa para cair Ela pode valer muito menos do que isso Ela tem um supply muito pequeno Um excelente projeto e uma grande valorização Imagina se você conseguir comprar a Solana a 1 dólar A 2 dólares e 75, um exemplo E ela chegar a valer Os 259 dólares, por exemplo Você vai ter uma valorização de 9.356% Até o momento é a criptomoeda que eu vi que tem o maior potencial de te deixar rico Mais rápido do que as outras criptomoedas Então a Solana pode sim te deixar rico Porque se você abrir a calculadora aqui E você, por exemplo, conseguisse comprar 250 dólares de Solana no dia de hoje Não, comprasse 250 dólares de Solana, tá? Então seria aí 250 dólares Vamos supor que você pagou 3 dólares Dividido por 3 dólares Você vai ter aí 83 Solanas, tá? 83 Solanas vezes 256 dólares Você teria 21.248 dólares Imagina se você tem 250 Solanas E ela volta para o seu topo histórico, tá? Valendo aí, você comprou ela a 2 a 3 dólares Aí você tem ela valendo aí 256 dólares Vezes 256 dólares Você fez aí 64 mil dólares Vezes 5 5.30 Que é o dólar hoje, mais ou menos Você fez 339 mil reais E por aí vai Quanto mais Solanas você conseguir Comprar barato E chegar a um topo histórico Mais dinheiro você pode fazer Veja, a Solana ainda continua em grande queda Tem aí um pequeno 2G aí no semanal Nós temos os indicadores estocados Como é que de RSI caindo A Solana ainda está com grandes problemas no mercado Mas eu vou fazer uma aposta para o mercado Não quer dizer que você deva fazer a mesma aposta Lembrando que nada que eu falo aqui É recomendação de compra ou de venda Mas eu, Raul Maru Vou apostar na Solana para o futuro Porque eu acho que esse token ainda pode valorizar muito Porém, ela está no Eden dos traders para os vendedores, tá? Todas as médias viradas para baixo Ela está em ponto vendedor Indo em direção ao meu 1 dólar Que eu tanto desejo, pessoal Isso mesmo Não é que de caindo o estocástico tentando recuperar RSI tentando recuperar Mas ela está indo aí em direção a 1 dólar Se ela chegar a valer 1 dólar ou menos Eu vou tentar ter mil Solanas E fazer minha aposta para o futuro Não quer dizer que você tenha que fazer a mesma coisa, tá? Eu estou apostando em um grande projeto Que eu acho que pode ser um top projeto para o futuro A Solana, a Polygomatic, a XRP São esses grandes projetos Que podem estar baratos em quedas do mercado E podem te deixar muito ricos, tá? Cada um com sua proposta, é claro Então, eu acho que a Solana pode chegar a esses patamares Eu falei para vocês Quando ela estava valendo 90, 100 dólares A galera me chamou de maluco Eu falei que ela poderia bater aí O alvo de Fibonacci Deixa eu lembrar aqui Quando eu falei que a Solana poderia bater alvos de Fibonacci Me chamaram de maluco Quando ela abriu a queda, tá, pessoal? Falei, olha, pessoal A Solana pode bater alvos aí Dos 15 dólares 15,50 Olha isso aí, pessoal A gente está no 14 Vejam que ela já bateu todos os alvos de Fibonacci Desse grande pivô de baixo Que eu venho falando há meses atrás Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Toda vez que eu trago o vídeo da Solana É falando que ela está caindo E ela não tem uma reversão de tendência Ela perdeu toda essa grande consolidação aqui Quando ela perde essa grande consolidação Ela empurra o preço para baixo, tá? E aí o preço vai em direção às baixas aqui E eu vou tentar comprar ela a 1 dólar Essa foi minha análise para a Solana Espero que você tenha entendido o meu posicionamento Se você gostou, aproveita Deixa um like Sejam inscritos do canal E lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra e de venda Aquele abraço para vocês E fui, galera!